e gente tem a estrada fizeram uma estrada não é com a máquina de esteira então você percebe isso aqui que é mais plano aqui em cima da serra entendeu ó tem muitas matas muito pau ainda mas geralmente eles roçam e tal para criar muito capimzinho capim porque cria gado aqui né tá vendo o capim o que que é capim entendeu e é muita baixa é um pouco de abaixado mas tem pedra mas é mais plano aqui a proa da serra entendeu então é isso aqui que no município aqui acima do santo já de princesa então fizeram um barreiro aqui ó um barreiro aqui então é quando chove né e aí com certeza a é entre bastante água aqui né porque tem as grotas na realidade tem que ter uma grota né mas fizeram aqui não é mas não tem grota né mas tem aí um pouco de água mas deu da forma de de toda forma é bom de toda forma porque a junta água aí né penebra água na terra também e toda forma é bom né parabéns aí ó muita 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 lenha ali ó só maravilha né então é isso aí na minha época não tinha essa estrada é um caminzinho eu acho que nem caminho aqui nessa nessa parte tinha você vê que aqui dá sentido outros eu não sei eu não vou para ali eu vou para cá tá eu vou descer aqui aqui não vou mostrar mais um conteúdo que ali para frente que tem a roça não faz mais fez tá então vou mostrar para vocês aqui ó caminho aqui de roça o açude que fizeram aqui para juntar água e para o gado vou mostrar para vocês aí e aí e aí Obrigado.